E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso gameplay de... Esqueci o nome do jogo, mano? Olha! Gravity Knights Tactics. Como é que eu esqueci o nome do jogo? Tá, vamos perguntar o caminho pro lugar aqui. Mas vamos falar com a nossa amiga guerreira primeiro aqui. Hum, ah, ô, Carlos, ainda bem que ele foi legal bastante pra me alimentar durante a viagem pra cá. Você não tinha comida, nem pensou nisso antes de embarcar. Eu trouxe um pouco de água e pão comigo, mas eu ia ficar louco comendo só isso por dias. Meu Deus. Pera, e se isso realmente tivesse acontecido, tipo, eu tivesse enlouquecido de fome e tivesse comido tudo? E todo mundo. Meu Deus, seria uma história de terror. É, aí o navio seria assombrado pelo fantasma de todo mundo e eu seria capitã. Meu Deus do céu, que loucura. Beleza. Tá, vamos falar com o nosso amigo pirata aqui. Pedir a localização do lugar que a gente quer ir. Dá pra mexer nas coisas aqui? Opa. Uma espada. Uma... Cthulhu. Olha, um Cthulhu. Legal. Opa, fruta. Um crânio. Tá trancado o baúzinho. Uma bússola. É, mexemos embaixo. Um barril de cerveja. Tá. Vamos falar com ele. Então, falou com Baratigalos. Falei. O cozinheiro e o escriba. Eles, esses caras aí. O que queremos dizer antes é que conduzimos uma perícia inicial da floresta e estamos prontas para nos encontrar com guia na flor fundeza da mesma, com graça de Thanató. Se você vai levar essa guerreira com você... Ah, ele não gosta muito da guerreira da minha amiga. Foi em tom de escárnio. Piada. Aurinha. Brigadinho é uma grande guerreira. Ela é uma guerreira... É mais forte que qualquer um de seus marinhas. Eu confiaria a minha vida a ela. Ó. Defendi minha amiga. Assim você a leva pro perigo. Pela forma de retribuir esse carinho. Bom, problema seu. Faça o que quiser. Olha, só me importa que as proximidades do acampamento estão um pouco mais seguras do que estar numa jaula com um bugbear. Feito isso, seu próximo passo é ir para o leste. Seguindo o rio. O guia vai lhe encontrar no caminho. Beleza. Prepare-se quando forem pra lá. Poções, tombos, levem tudo que precisar. Beleza, mano. Muito bem, capitão. Vambora. Espero que sim. Ok. Vambora, mano. Tem que chegar até o lugar agora. Eu personalizo o que tem de item aqui? Isso aqui é o que eu catei. Tá, vambora, vai. Vamos perder muito tempo, não. Vambora. Boa, Aurinha. Aquilo que você disse lá atrás. Não vou te contar. Aquele homem me dá nos nervos. Mas, Brigadini, você sabe muito bem que eu não posso mentir. Eu penso tudo aquilo. Eu não estava falando só para desaforar o capitão. Aurinha. Aquilo foi tão legal. Ah. E aí, fica quieta, sua bobona. Vai atrair os monstros. Eita, eu vou ficar quietinha. Vamos ver por quanto tempo essa área está entupida de caveirantes nascidas de... Nossa, não vou nem tentar ler esses nomes, beleza? Precisamos estar prontos para lutar. Ok, mano. Ah, o pergaminho de invisibilidade. Mas esse é só para morto vivo. Não, vamos enfrentar os inimigos, vai. Vamos enfrentar porque esse pergaminho é só para momentos... É só para momentos extremamente perigosos. Ah, galera. Não é todo o diálogo que eu vou estar vendo, tá? Tem diálogo que é bobo. Não precisa. Nossa, está cheio de inimigo, mano. Não se preocupe, podemos vencer. Nossa. Emboscada. A Aurora e sua equipe podem ser surpreendidas em certos combates de acordo com suas decisões. Fazendo com que os inimigos ajam primeiro. E não permitindo a distribuição de suas unidades no grid. Beleza. A maioria dos combates possuem obstáculos que impedem seu movimento. Certos obstáculos podem dar em ter quando destruídos. Ok. Ah, tá. Beleza. Nossa, quanto inimigo. Vamos acelerar aqui. Olha só. Tá, isso aqui dá dano em área quando mata os inimigos. Dá dano nessa linha aqui. Ahn, o que que eu faço aqui? Deixa eu pensar aqui. Se eu der dano aqui, eu vou matar esse bicho. Vamos ver aqui. Será que ele morre? Ah, são dois ataques. Ah. Beleza, morreu. Caramba, não tinha ideia que isso ia funcionar desse jeito. Pensei que fosse falhar. Tá, seguinte. Vamos vir pra cá. E a gente protege ela de ataques dessa direção. Caramba, mano. Ahn, deixa eu pensar aqui. Ahn, acho que aqui eu consigo me curar e atacar. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu ainda vou matar um bicho. Puts, não pega? Que droga, mano. Que droga, mano. Não pega. Baterista aqui atrás. O que 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 eu faço aqui? Acho que é melhor ficar parado, mano. Ou eu provoco os inimigos? Vou provocar esse inimigo aqui. Vou provocar ele, que aí ele me ataca. Eu empurro ele no espinho. Putz, ele não andou. Será que essa habilidade aqui funciona? Zero absoluto maior. Vamos lá. Nossa, matei os dois, mano. Tá, eu tenho que derrotar o inimigo com obstáculo. Será que eu consigo fazer o inimigo andar? Ou ele só não anda, tá ligado? Ele precisa dar um passo. Ah, ele não andou, mano. Isso aqui tá item? Vamos ver se isso aqui tá item. Ah, os inimigos não vão vir, né? Então vamos só bater. A gente já derrotou também. A gente já coletou itens, já derrotou o inimigo com obstáculo. Ué, não acerta aqui, não. Ah, vou usar uma poçãozinha, vai. Ficar atrás dela. Tá porrada em você. Vai tomar. Toma. Andou. Tá, peraí. Primeiro. Ué, não consigo atacar ninguém? Que estranho. Vamos ver aqui. Não consigo atacar ninguém. Beleza, eu vou andar no próximo túnel eu ataco. Ué, tem você. Toma. Morreu, otário. Tem pra cá. Vou dar aquele ataque em área. Aê, toma. Aquele ataque em dupla. Beleza. Cumprimos todos os objetivos. Hum. Vou pegar resistência, vai. Resistência parece melhor pra Brigadini. Vamos pegar defesa. Vambora. Por enquanto tá fácil, hein? A gente tá completando todos os objetivos. Beleza. Perdoe, minha amiga. Ilumine seus pensamentos. Amada, Tanatói. Eu os farei entender. Meu Deus do céu. Enfim, chega dessa bobagem. Vamos em frente. O que a gente vai... A gente tem que achar o guia, mano. Vamos lá. Opa. Esses mosquitos estão me comendo viva. Talvez eles estivessem menos interessados no seu sangue se você comesse menos doce. Estou disposto a pagar esse preço. Então é bom se acostumar. Acostumar com o quê? Hum. Tem alguém observando a gente? É o guia. Esse cara é o guia, pô. Hum. Vou me apresentar. É, mano. Ficou meio puto ele. Caramba. Vamos ter que lutar com o elfo. Beleza. Nossa, olha quantos objetivos. Todas as unidades devem sobreviver. Ataque dois inimigos com um único obstáculo. Derrote todos os inimigos antes de lutar o elfo. Beleza. Vamos lá, então. É. Preciso recuperar mana com essa personagem aqui. Ela tá sem mana. Acertar isso aqui vai matar os dois. Ih, mas vai acertar a minha personagem também. Droga. Droga. Tá, não tem problema. Eu uso resistência. E uma... Poção de cura aqui, ó. Uma parada de cura. Aí. Beleza. Esses bichos vão tudo morrer, mano. Vamos pra cá, vai. Vamos bater nesse bicho aqui com a porrada. Toma. Toma. Nossa, é. Tem mais inimigo pra gente lidar. Vamos dar dano nele com essa parada aqui, vai. Toma. Toma. Otária. E agora, mano? Tô aqui pensando, galera. Vamos imobilizar ele aqui? Vamos usar essa habilidade aqui? Imobilizando ele no chão, a gente empurra ele pro espinho no próximo turno. A gente só não pode derrotar ele antes de derrotar os inimigos. Pra ganhar o bônus. Vou usar essa habilidade aqui em... Putz, só vai pegar em um. Tá, um elfo tem 10 de vida. Tô com medo de matar ele. Vou ter que usar poção. Droga. Cara, o zero absoluto. Eu queria pegar os dois inimigos, mas vai pegar um só, velho. Acho que eu vou andar pra cá, mano. Se eu andar pra cá, talvez algum inimigo venha até mim. Aí eu junte os dois. Beleza. Próximo turno, eu finalizo ele. Droga. Pô, os inimigos meio que... Eles não juntaram do jeito que eu queria. Eles não juntaram do jeito que eu queria. Ah, pega nos dois. Maravilha. Vou ter que usar isso aqui. Pena que só matou um. E eu tô com quatro de vida. Droga. Eu acho que eu vou morrer. Cara, acho que eu vou morrer. Tá, vamos vir pra cá. Vamos bater nesse bicho aqui. Matamos ele. Tomara que a minha personagem não morra. Ah, mano. Tá, eu preciso... Que droga, mano. Eu queria completar pelo menos um objetivo. Já não vai dar. Tá, eu vou tentar completar pelo menos um. Matando os inimigos primeiro. Matando os inimigos primeiro, eu completo pelo menos um objetivo. Eu vou ter que me curar, galera. Eu vou ter que me curar, galera. Cara, essa luta é difícil. Achei que vou ser fácil. Que droga. Falei, vai ser uma luta fácil. Beleza. Tá, eu vou limpar esses debuffs de mim com a resistência. Eu vou bater. Matei você. Uma pena que a maguinha morreu, né? Droga. Agora eu vou matar você. No próximo turno eu mato o elfo. Acabou o elfo. Filho da mãe. Caramba. Droga, faltou um objetivo. Caramba, um monte de XP, mano. Deve ser sua zona de conforto expandindo. Ih, o elfo tá cortando. Nos ataque mais uma vez, o Brigandini vai te derrubar de novo. Vocês passaram do teste. Era um teste? Meus pirralhas bobas. Beleza. Por que tentou nos dissuadir? Ah, então o lugar é perigoso. Ele não quer levar a gente porque ele acha que a gente vai morrer lá. Ok. É. Então foi por uma boa... Uma boa... Uma boa causa, né? Vamos indo, então. Se não levarem a sério, essa floresta irá engolir seus corpos e cuspir os ossos. Caramba. Bom, eu acredito que a floresta vai arregaçar com a gente, né? Vambora. Ah, ele juntou essa equipe. Beleza. Nossa. Beleza. Tem vários lugares pra gente olhar aqui. Ah, beleza. Tem um caminho pra cá. Tá, vamos adicionar a ponta aqui, vai. Vambora. Vamos pra cá. Opa. Nossa, mais combate. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é melhor iniciar a batalha por aqui. Bora. Hum. Brigamo. Tá, isso aqui é o quê? É um tronco. Beleza. É só um tronco normal. Como que a gente faz com que o inimigo derrote um aliado? Beleza. Eu fiquei interessado em saber como que a gente faz um inimigo derrotar um aliado. Não fará. A gente faz um tronco normal. É algo que eu pude cerrar. É um tronco normal. Já sei o que eu vou fazer aqui, então Eu vou cercar eles aqui Fazer aquele ataque em grupo Agora vem pra cá Próximo turno a gente mata esse bicho Caramba Ah, tem como enfeitiçar um inimigo? Beleza, então esse cara vai atacar o amigo dele Enfeitiçado Então é assim que a gente vai fazer com que um aliado mate o outro Ui Nossa Nossa, mano Tá, deixa eu pensar aqui Eu preciso encher minha vida, mano Vamos matar esse bicho aqui Ou a gente ataca esse aqui Vamos atacar esse aqui Ai Caramba, ali é esse dano, velho Dormiu Nossa, morreu Caramba, velho O nível de dificuldade tá aumentando bastante Tem nem como ressuscitar o personagem Tá, vamos correr pra cá Não morreu, velho Aí é foda Caramba, mano Caramba, mano Ela tá dormindo ainda Nossa Nossa, cara Vamos atacar esse aqui E... Hum, eu não vou pegar esse bicho aqui Acho que eu vou só atacar esse bicho aqui normalmente Acho que eu vou só atacar daqui Acho que eu vou só dar um tapa nele, vai Pra não gastar mana Toma Vou finalizar ele Ai Cara, que combate difícil esse, hein Caramba Não vou ficar fazendo combate de novo, não Parece que a gente upou um nível É, um caminho já foi Bom, a gente continua essa exploração no próximo vídeo, galera E tá foda aqui, beleza? Então a gente continua no próximo vídeo aqui A gente vem pra cá pra baixo Depois sobe aqui e vê o que que tem E a gente encontrou esses novos inimigos aqui, mano Que, pelo amor de Deus, que cada bicho escroto, hein Bom, é isso, galera Falou Tchau, tchau 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 Tchau